Olá minha Paraíba, muito boa tarde, hoje quinta-feira, dia 16 de maio de 2024, estamos ao vivo, começando aqui mais um Rede Verdade pela sua TV Arapança, que estava acompanhando aí todas as matérias, todas as polêmicas aí no programa Cidade em Ação, que o Samuca Duarte segue conosco agora e acompanha aqui uma entrevista minha com mais um integrante do Ministério Público da Paraíba, dentro daquela nossa sequência de entrevistas com integrantes do Ministério Público, eu estou falando da doutora Fábia Cristina Dantas, ela que é promotora de justiça desde 2007, está no Ministério Público e atualmente está respondendo pela coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança, do Adolescente e da Educação. Doutora Fábia, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, já esteve aqui conosco falando sobre temas específicos, mas aí para a gente fazer uma conversa geral aí sobre a atuação, sua atuação no MP, boa tarde. Boa tarde Luiz, boa tarde a todos que estão nos assistindo, estou aqui à disposição para a gente conversar realmente o que é o papel do Ministério Público para a sociedade. Bom demais, sobretudo nessa área da criança, do adolescente e da educação, a senhora está como coordenadora do Centro de Apoio Operacional, explica para a gente o trabalho desse trabalho de coordenação das promotorias que estão ligadas a esse setor e se basicamente dando a realidade, o Ministério Público da Paraíba está preparado, está do ponto de vista instrumentalizado com a quantidade de promotores que tem, de divisão que tem para esse setor, para atuar em favor desse setor? Sim, primeiramente, respondendo a sua primeira pergunta, o Centro de Apoio, ele é um, como o próprio nome já diz, ele apoia e orienta os promotores de justiça que têm atribuição na infância e educação. Como todos sabem, em muitas cidades, essas cidades menores, os promotores, eles acumulam uma série de atribuições, a criminal, o patrimônio público e o Centro de Apoio funciona exatamente para isso, para direcionar e trazer e tentar fazer que o promotor tenha mais facilidade em tratar os temas mais complexos do dia a dia, considerando as complexidades. principalmente na área da educação, que é uma área muito complicada, muito extensa, na área da saúde. Então, nós dividimos dentro do Ministério Público em seis, caos, que a gente chama, caos, centros de apoio, centros de apoio, temáticos, da saúde, do meio ambiente, criminal, patrimônio público e da infância e juventude e educação. E aí, além de fazer o apoio, de tirar dúvidas, de orientar, existe a independência funcional, logicamente, do promotor de justiça e a gente idealiza projetos, a gente verifica o que é que a sociedade está precisando nesse momento. A gente trabalhou recentemente, pós-pandemia, a volta às aulas, a recuperação das aprendizagens e a questão também da saúde mental das crianças e adolescentes. Então, foi um tema que veio para que o Ministério Público trabalhasse de uma forma uníssona. Na infância e juventude, a gente trabalha agora capacitando promotores de justiça para, em rede, porque a gente não consegue trabalhar sem a intersetorialidade, conhecer os SUAS, conhecer os SUS, o CMDCA, os conselhos tutelares. E além do quê? A gente articula políticas públicas para que, quando chegue ao Ministério, ao promotor da base, já esteja um pouco mais encaminhado e eles tenham uma facilidade maior em tratar o tema, considerando a imensidão de atribuições que temos e que devemos ter com a sociedade, que é a nossa obrigação. E aí é uma forma que a administração encontrou de facilitar e melhorar a qualidade do que o promotor entrega para a sociedade. É um centro facilitador e unificador, de certa forma, da atuação do Ministério Público nas diversas áreas. Bom, mas estamos em maio, mês de maio, e é considerado o mês maio-laranja, que é o mês de combate e de concentração contra o abuso sexual infantil. Por que é maio-laranja? Por que é maio? E a partir de que inspiração? É só do Ministério Público ou é de entidades todas no Brasil? É uma campanha nacional, é o 18 de maio, em referência, em alusão a um fato triste, a morte de uma menina de apenas 8 anos de idade, chamada Araceli, no Espírito Santo. Ela foi estuprada, ela foi drogada, estuprada e morta, no ano de 1973. Em 2000, foi criada uma lei que institucionalizou o dia 18 de maio como um dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual, mas que não fiquemos restritos ao 18 de maio, porque a gente trata de um tema muito sensível, de grande relevância, e infelizmente de grande incidência. A senhora trouxe um dado, a gente estava conversando agora há pouco lá no rádio, no Arapa Uma Verdade, a senhora trouxe um dado assustador do aumento aí do número de casos de abuso sexual infantil. Que dados são esses? De onde é que eles vieram? E o que é que eles apontam? É, houve um crescimento, a gente tem os dados de 2022 e 2023. Cresceu? Cresceu em torno de 70%. 70%? É dado da Cevernet, que é uma empresa, uma ONG que trabalha diretamente com dados, com as instituições racísticas. É, assim, a gente leva muito em consideração o período que a gente ficou em casa, da pandemia, a maior conscientização das pessoas quanto o que é o abuso, o que é a exploração sexual e as notificações. E ainda nós temos uma subnotificação. O pior ainda é isso. Por isso a importância, Luís, da gente estar aqui hoje, para que a gente trabalhe e mostre o que é abuso, o que é exploração, o que é que você pode fazer como sociedade, o que é que você pode fazer como pai de família, como educador, como assistente social, como a sociedade de uma forma geral. Essa subnotificação, ela é fruto do desconhecimento, às vezes, de não entender até onde é abuso, até onde não é abuso. Às vezes é abuso e as pessoas passam por cima, por desconhecimento também. Ou é por receio, por medo, constrangimento, enfim, tudo isso. Tudo isso junto, né? É por isso que a gente busca criar mecanismos que facilitem, ou que diminuam a dificuldade da denúncia. Crianças e adolescentes, desde 2018, a lei de 2017, mas só entrou em vigor em 2018, que busca com que as crianças não sejam revitimizadas, elas não sejam escutadas várias vezes sobre o mesmo assunto. Então, ela é escutada uma vez na parte protetiva, onde se direciona para, se for necessário, para o CAPES, para uma assistência pedagógica, e a parte da repressão, que é o depoimento sem dano. É uma equipe que realiza a oitiva dessa criança. Não é o promotor, não é o juiz, não é o delegado de polícia, é uma equipe que foi capacitada para trabalhar com essa criança. Onde ela não, a partir do momento que ela não seja revitimizada. Certo. E é exposta novamente a todos os traumas que ela sofreu. Qual é o perfil? 70% é um número assustador de aumento. Qual é o perfil desse abusador? E também o perfil das vítimas. O perfil do abusador, eu digo, infelizmente, é aquela pessoa que está mais próxima da criança, do adolescente. Muitas vezes, pai, padrasto, vizinho, amigo. Então, são pessoas que estão no entorno da criança, do adolescente. Desfrutando da... Com quem ela tem confiança. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco. E daí a importância da conscientização e da criança também, por menor que ela seja, ter uma leve noção do que é isso, né? E dos pais trabalharem com eles. E como é que faz isso? Dá para fazer isso já em casa, já no começo? Já, assim, no dia a dia. Estou dando banho no meu filho e digo, olha, filha, aqui é um lugar que só a mamãe pode tocar. É um lugar que só o papai ou a pessoa que dá banho, o pediatra. Então, a gente já tem até um... Vou repetir o que eu falei lá no rádio. Aquelas que são sinais vermelhos. Aqui, o sinal vermelho não pode tocar. O sinal amarelo, você já fica assustado. Você vai de forma certa lúdica, mostrando a criança. Para ela ter um pouco de consciência, lógico que dependendo da idade, a gente vai aumentando o grau de explicação do fato. Mas você pode ir conversando lúdicamente com a criança para que ela tenha uma noção do que realmente está acontecendo. Você falou do perfil do agressor, mas o perfil da vítima. O perfil da vítima são meninas, na maioria de 9, 12 anos, e na sua maioria, negras. Meninas, entre 9 e 12 anos, na maioria. Casos gerais, mas nesse caso, na maioria, negras, do ponto de vista econômico. Existe a questão social, a questão econômica e do próprio preconceito. E aí, doutora Fabi, as leis não estão aprimoradas ao ponto de a gente combater melhor isso? Ou não é só por causa do rigor da lei nesse sentido? É de aparato dos órgãos, enfim, de controle nesse sentido? Como é a sua visão? As leis, nós temos uma legislação, o ECA, é uma das legislações que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Constituição Federal, são uma das leis mais completas em proteção à criança e adolescente. O que a gente ainda trabalha muito é a efetivação, é sair do papel e entrar na vida real. E aí é um dos pontos de atribuição do CAL, da infância, que é trabalhar essas políticas públicas para que se implementem de forma macro a política pública para que, nos municípios, nós tenhamos esses equipamentos que protejam efetivamente a criança e o adolescente. E na internet, e quando o abuso sexual infantil na internet, daqueles que comercializam naturalmente esse abuso? Qual é a sua leitura do ponto de vista? Existe um debate no Brasil de deve ter regramento para as big techs, para essas plataformas digitais, ou não, elas têm que mandar em tudo, enfim, qual é a sua leitura? Como em qualquer lugar, é a questão de pesos e contrapesos. Nós precisamos de regramento em tudo. As big techs, elas precisam ser regulamentadas. Precisam, sim. E elas conseguem retirar do ar. Retirar do ar, identificar os responsáveis. Você tem dificuldade com isso? Quando... Até com ordem judicial é difícil, mas isso é... A gente fala tanto em fake news. É fake news delas afirmarem que elas não têm condições. Elas têm condições e é necessário que se trabalhe para um regramento dessas big techs. Ou seja, ter no Brasil uma visão de defesa absoluta da liberdade de uso da internet corre risco de a gente estar permitindo, facilitando, estimulando crimes como esses. Nada é absoluto. Tudo precisa ter um bom senso. Bom senso é tudo. É bom que alguém, algumas pessoas possam ouvir isso para além do debate político. Para além do debate político. Alguém aqui que tem mais de, vai fazer 20 anos de Ministério Público e está atuando diretamente nessa área, nesse combate aí. Doutor Rafael, vamos mudar do tema especificamente? Porque nessa área é uma área muito grande, infância, adolescência e educação. O pessoal já esteve aqui, inclusive, para a gente falar dos atentados de escola. Eu queria falar sobre esse avanço na identificação criminal do bullying, do tal bullying e do cyberbullying. Cyberbullying também. Foi bom? Só dar nota 10 para esse avanço aí ou tem ressalvas nesse sentido? Essa lei é bem recente, né? De janeiro agora de 2024. A gente ainda está vendo estudos, mas eu vejo como uma deficiência do nosso sistema. Porque a gente precisa... O criminal, ele é a última raça, é onde a gente vai atuar em último lugar. Se a gente precisou criminalizar o bullying, o cyberbullying, é porque as outras esferas, elas não funcionaram, né? E aí, o crime de bullying... Inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa, porque a gente tem que ter um vigiamento do que os nossos filhos estão fazendo. Isso não é tirar a privacidade, é uma forma de proteção. O bullying, ele, pela nova lei que criminalizou o bullying, aumentou no Código Penal o crime, ele tem pena de multa. E no próprio crime, ele fala que se não ocorrer crimes mais graves. Então, se é multa, qualquer ameaça é mais grave. Então, uma lesão corporal é mais grave. E já estão ficados. Então, termina que o crime de bullying, ele fica esvaziado. O cyberbullying, a pena é maior, considerando a grande divulgação, né? O maior acesso a que todas as pessoas podem ter, né? Em virtude das mídias sociais. Você tem um dano maior, né? Um dano maior, de proporção maior, considerando a amplitude, né? De pessoas que têm maior acesso ao que aconteceu. Mas, assim, o que é que a gente continua dizendo? Trabalhar a prevenção. Dentro de escolas, em casas. Pra que a gente não chegue a ter a necessidade de criminalizar. Vamos pra outros temas polêmicos, que diz respeito, sempre tem um debate, a história dos tais banheiros nas escolas. Pra menino, pra menina, em que o menino ali, transgênero, né? Ou transexual, pode ir na menina. E aquele debate todo que se instala. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é o papel do Ministério Público regulando isso? A senhora responde daqui a pouquinho. Vamos rapidinho pro intervalo comercial. Quem quiser ouvir essa resposta da doutora Fábio, segura aí um minutinho e a gente volta aqui no Rede Verdade.